Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do Bar dos Kriegers! Hoje, uma dica especial para vocês que são amantes de uma bela banana milanesa, que vão em restaurantes, comem a banana milanesa, mas chegam em casa e sentem falta, não sabem fazer. É muito simples. Acompanhe a gente aqui, que depois da vinheta a gente explica como é que é. Muito bem, meus caros, vamos então fazer a nossa banana milanesa, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes disso, não te esquece de te inscrever no canal, dá aquele like, aquele joinha que gostou do vídeo, e claro, aperta no sininho das notificações, para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Bar dos Kriegers. Em primeiro lugar, senhores, o que a gente precisa para fazer a banana milanesa? Evidentemente, por óbvio, uma banana, ou melhor, várias bananas, dependendo de quantas pessoas vão ter na sua casa, quantas vocês vão convidar. E o primeiro lugar que a gente chama atenção é qual banana que a gente vai pegar. Não é qualquer uma. Essa é a primeira grande dica que o Bar dos Kriegers dá para vocês. Não adianta comprar uma banana prata, ou uma banana nanica. A melhor banana para fazer a banana milanesa é a banana caturra. Ela é a mais docinha, a que tem o melhor sabor. Por isso que às vezes a gente vai num restaurante, e tem uma banana milanesa top, espetacular, especial, e daqui a pouco a gente vai em outro restaurante e está ali a aparência dela. É genial, só que tu vai comer e tem aquele gosto estranho, assim, que tu não sabe bem o que ficou faltando. Pois ficou faltando justamente a banana caturra, quando na verdade o restaurante serviu uma banana prata, ou qualquer outro tipo de banana. Então, o principal ingrediente é a banana, e ela tem que ser caturra. Muito bem. Nós temos aqui também a nossa farinha de rosca, a nossa farinha de trigo, e três ovos já que estão aqui nesse potinho, que foram devidamente mexidos. Além disso, nós temos que ter um pouco de óleo para colocar na panela e deixar fervendo já. Antes da gente começar aqui o procedimento, já deixem ali o óleo fervendo na panela, para ele já esquentando, e depois, na hora da gente ter a banana pronta aqui para fritar, a gente só joga na panela, fica por alguns segundos, tiramos e estará pronta a nossa banana amelanesa. Então, vem aqui comigo para a gente começar a botar o óleo na panela e ligar o fogão. Muito bem, senhores. Temos aqui o nosso fogão ligado, colocamos na panela, e aí nós vamos colocar na panela apenas o nosso óleo. Então, mais ou menos assim, digamos que uma meia garrafa. Assim está bom, meia garrafa, e agora vamos esperar algum tempo. Enquanto isso, Milton, vamos voltar lá para a gente fazer todo o procedimento da banana milanesa. Muito bem, senhores. Então, nós temos aqui a nossa banana caturra. Dá para ver que ela está madura pelo cheiro. Então, se tiver um cheiro já bem docinho, a gente consegue perceber. A gente vai tirar aqui as pontinhas dela. Tiramos aqui as duas pontinhas. E a gente pode ou colocar ela inteira, já em todo o procedimento, ou o mais normal a gente corta, que fica apenas a metade dela. Agora, é importante que a banana esteja madura, mas no ponto. Como assim? Às vezes, vocês percebem que pode ter um machucadinho aqui, que é aquela parte mais escura da banana, aqui ou aqui. Quando tiver nesse nível, a banana já não estará boa para fins de banana milanesa, porque aí ela vai acabar se desmanchando quando a gente botar para fritar. Então, a gente corta aqui. Temos aqui quatro pedaços para demonstração. A gente pode fazer muito mais do que isso, evidentemente. E agora, qual o próximo passo? Agora, nós vamos passar de pote em pote. Então, vem comigo. Muito bem, senhores. Agora que a gente já tem quatro pedaços de banana, caturra bem cortadas, pela metade, tirando as pontas. Elas já estão aqui, mais ou menos nesse tamanho. Mas, repito, já vi vários restaurantes servir uma banana caturra inteira, assim, a milanesa, que também fica muito bom. Depende também da fome de cada um. Nós vamos agora fazer todo o procedimento. Vai passar pelos três potinhos. Vem comigo para ver a ordem desses potinhos. Muito bem, senhores. Então, pegamos aí o nosso primeiro pedaço. E aí a gente vai para a farinha de trigo. Esse aqui é o primeiro ponto. Vamos deixar ela aqui bem em volta da farinha de trigo, todos os lados. Depois, o próximo passo é ir para tomar um banho de ovo, digamos assim. Toma um banho de ovo. E depois, por fim, ela vem aqui para a farinha de rosca agora. Farinha de rosca. A gente dá uma coberturinha aqui. Enrola bem ela. Gira bastante para pegar em todas as partes dela. Já está ficando com uma aparência bem diferente, né? Olha só, bem interessante aqui. E aí, a gente coloca aqui pronta já para receber a fritura. Muito bem, senhores. Temos aqui a nossa banana, a milanesa, já praticamente pronta. Agora nós vamos levar ela para a panela. Devagarinho, a gente joga aqui no óleo. Reparem aqui que ela já instantaneamente começa a fritar. Dê uma giradinha aqui nela. Está ficando bem caprichada. Deixa alguns segundos apenas. Não deixa muito. E já retiramos. Bem rápido mesmo. E colocamos aqui. Faremos isso também com as demais. Senhores, temos aqui, portanto, a nossa banana caturra a milanesa finalizada. E agora resta saber se ficou para as nossas expectativas. Será que superou? Acho que sim. Vem comigo que a gente vai cortar a banana. Muito bem, senhores. Então, em primeiro lugar, a gente tem esse papel toalha aqui embaixo que a gente botou logo depois que ela foi fritada. Para que a gente tenha o papel com a função de absorver um pouco da gordura. Então agora nós vamos cortar. A gente corta aqui um pedacinho para ver qual é o aspecto que ela ficou. Olha só, ficou ótima mesmo, hein? A banana está durinha, como vocês podem ver. E está, opa, caiu aqui e está bem rechada a milanesa. Vamos agora provar a nossa banana. Realmente ficou sensacional. Excelente ficou a nossa banana à milanesa. Senhores, agradecemos imensamente a atenção de todos vocês. E não deixem de ver nosso próximo vídeo, quarta-feira que vem. Grande abraço! E até a próxima. E aí E aí E aí Tchau.